Em tempos de crise, qualquer verba a mais que chega aos cofres das prefeituras é bem-vinda, né? E o repasse de ICMS para as cidades da região aumentou nos dois primeiros meses deste ano, se comparado com o primeiro bimestre do ano passado. Mas você sabe o que é o ICMS e qual a finalidade do imposto? Nós preparamos uma reportagem para explicar direitinho. Acompanhe. Comprar. Tá aí uma coisa que todo mundo faz, não é mesmo? Seja um eletroeletrônico, uma roupa ou até mesmo um sapato. Você sabia que toda vez que compra esses produtos está indiretamente ajudando o município? É o tal do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que aparece em quase toda a nota fiscal. O que é arrecadado vai para o Estado, que depois envia uma parte para as prefeituras. E esse repasse aumentou nos dois primeiros meses deste ano, se comparado ao primeiro bimestre de 2016. Olha só, em Rio Preto, nesse ano, foram mais de 30 milhões e 500 mil reais, um aumento de quase 20%. Presidente Prudente recebeu cerca de 13 milhões, 19% a mais do que no ano passado. E em Araçatuba, o repasse foi de 13 milhões e 655 mil reais nos dois primeiros meses deste ano. Quase 14% a mais que no ano anterior. De toda a arrecadação do município, o repasse do ICMS significa 26%. Então, no ano de 2016, nós tivemos uma arrecadação de cerca de 470 milhões. 121 milhões foi o repasse do ICMS. Então, realmente, tem uma importância grande. Essa verba não pode ser usada de qualquer jeito. Tem destino certo. Ela vai ser empregada um percentual para a educação, 25%, 15% para a saúde e 6% é o repasse da Câmara Municipal. Para você entender melhor, é o seguinte. A cada 10 reais que a prefeitura recebe de ICMS, 6 podem ser usados para pagar funcionários ou tapar buracos nas ruas, por exemplo. 2,50 precisam obrigatoriamente ir para a educação. E o restante, ou seja, 1,50 tem que ser usado na área da saúde. Setor esse que para a população ainda apresenta muitas falhas e poderia receber mais investimento. A gente passa por muitas dificuldades na saúde. Não consegue atendimento fácil de forma alguma. Eu mesmo fiquei na fila para fazer uma cirurgia e eu fiquei mais de 3 anos na fila. E as prefeituras conseguem arrecadar mais sem aumentar os impostos. É só apostar na conscientização das pessoas. É muito importante que o cidadão peça a nota fiscal quando ele adquire alguns produtos para que ele possa estar contribuindo não só com o Estado, mas também com o município, na saúde, na educação. E o que o município pode fazer para melhorar? Atraindo indústrias, atraindo empresas, incentivando o comércio local.